As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Segundo informações, por volta das 8 horas da manhã desta sexta-feira, 30 de outubro, ocorreu um assalto a uma residência na rua Cídia Jardim Albuquerque, no bairro Arroio Teixeira. Ao chegar em casa, a vítima se deparou com um homem roubando o botijão de gás e uma bicicleta. A vítima ainda tentou abordar o indivíduo, mas não conseguiu e o ladrão fugiu levando os objetos. A Brigada Militar efetua buscas na região.